3, 2, 1, tá, complicou, 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 falou valeu, falou valeu, calma, vamos pra longe, tá, tá, ai, 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 fala que você vai pra direita, fala que você vai pra direita rapaz, fala que você vai pra direita senão eu vou ter que te matar beleza galera, estamos aqui pra mais um vídeo de Among Us e hoje galera, depois de vários e vários pedidos, estou trazendo o impostor com 0 segundos de cooldown e distância infinita galera, exatamente, finalmente, fiz um compiladinho de eu jogando de impostor, levou um tempo pra eu conseguir terminar de gravar porque cair de impostor não é tão fácil assim galera, então tive que jogar várias e várias vezes por isso também que era um vídeo que demorou pra sair, beleza, então se você não é inscrito ainda galera, se inscreve já, vamos bater 1 milhão de inscritos até o final do ano ou até bem antes, mano, ou até bem antes, se você faz parte da porcentagem que assiste meus vídeos e não é inscrito, se inscreva que daí você me apoia, entendeu, além de você já continuar recebendo as suas notificações dos vídeos e também segue no Instagram lá que a gente tá rumo a 50 mil seguidores também até o final do ano, beleza, então se embora Uh, galera, impostor, mano, ai sim cara, mano, quiseram trollar aqui já, apertaram o botão falando que é o, mano, ó, seguinte, trollou aqui é poucas galera, mas vamos lá, estamos aqui sem cooldown e com distância infinita galera, exatamente, e de primeira mano, já fomos impostor, cara Mas agora, qual que vai ser, vai ficar me seguindo? Vai ficar me seguindo? Ah, vocês não vão ficar me seguindo não, gente, vocês não vão ficar me seguindo não Vamos, fica, fica trancado aí, fica trancado aí, eu vou pra longe, rapaz, eu vou pra longe que o ataque aqui vai ser como, ó, pá! Me escondi, 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 calma, pior que eu não sei onde a galera tá, mano Ai, caramba, mano Se ficar trolando é poucas É poucas, mano, aqui não tem como não Aqui não tem como não Ó, vou fazer, ó, pensa bem, pinguim Pensa bem É, é uma vez só É uma vez só, mano Foi quicado Entendeu? Não trola, galera Não trola Vou até skip Vou até skip É isso, mano Quem tá com nós aqui, ó DJ Mini Black 8A173 Steel L Dudukar Sei lá E Davi E eu não contei pra eles, galera Que eu estava com... Que, ó A galera sabe que é sem cooldown Sabe? Dá pra ver que é sem cooldown Mas... Eu acho que eles não repararam E daí eu tô aqui, ó Com a minha distância infinita, galera Vamos lá, arrumar rapidão Aqui, beleza O problema, galera É que como a distância é infinita A gente pode atacar de qualquer lugar E dá ruim, tá ligado? Falou, valeu Falou, valeu Falou, valeu Falou, valeu Falou, valeu Que isso, mano? Tava demorando pra fazer isso aqui, galera Tava demorando pra fazer isso aqui Se por acaso eu caí de impostor de novo, galera Aí a gente vê, beleza? Uh, mano Impostorzada Um segundo de cooldown Ou zero segundo Não me lembro Com distância infinita, galera Exatamente Bom, vamos lembrar aqui As situações que a gente tem Apaguei a luz, ó Três, dois... Ah, não Deve ter uma galera vindo junto Na verdade aqui, ó Não tinha Eu podia ter matado Calma, calma Vamos na calma Vamos com calma, entendeu? Porque assim Eu posso acabar matando E me teleportar pro lado da pessoa, cara Ó E aí? Onde? Onde? Eric? Oi? Ele viu Ele viu Nossa, mano Por que mataram e apareceu na cafeteria? Não Eu tava na cafeteria Onde tava o corpo? Onde tava o corpo? Mas eu nem tava com vocês Vou ter skip Mas vão me expulsar Empatou Eu tava com o Eric Eu tava na cafeteria O amarelo votou Porque ele tava na cafeteria, mano Ai, ferrou agora Agora criaram uma suspeita gigantesca em mim, mano Gigantesca Ó o corpão morto aqui, ó Ó o corpão morto Ah, mano Mas calma aí Que não vai dar um jeito agora Calma aí Calma aí Sabotaram Matei Mano, eu achei que podia criar alguma suspeita Tipo Do marrom Do preto tava lá Entendeu? Não que eu sabia Porque eu não sabia que eles tavam lá Mas tipo Nossa, conseguiu ver justo eu E o pior que foi Eu matei bem na hora Que o verde escuro chegou, cara Foi tipo assim Na hora Na hora E tinha gente saindo de lá Mas o verde escuro Tinha acabado de chegar, mano Impostor com o meu clone, mano Aí sim, cara Mano Complicado isso aqui, mano Vou explicar pra vocês Por que que é complicado Ter Calma aí Mas calma aí Não vou ficar perto não Falou valeu Falou valeu Trancou tudo Trancou, trancou, trancou Ah, mano Tony Stark foi Pá Que? Eu matei dois Eu matei dois Não é possível que tenham matado o resto assim Ninguém viu nada, mano Mano Dez Nove Oito Sete Seis Quatro pessoas morreram Quatro pessoas morreram Não, eu matei dois É, não Faz sentido Faz sentido Eu matei dois Caramba, mano Muito rápido, cara Vamos lá Impostor Simbora, galera Simbora, mano Cara, eu queria ver Eu queria que o pessoal conseguisse Descobrir, mano Quem é? Os outros impostores, mano Estender um pouquinho isso aqui, né? Seria interessante Seria interessante O que que vamos fazer aqui, ó Vai matar no meio Rapaz Matou no meio Vixi Aí complica, né? Aí complica Aí complica Aí, mano Só falta Só falta Só falta Desconfiar em mim Cara Quer que eu fale Quem foi? Falar assim Quer que eu fale Quem foi, mano? Era o roxo? Roxo Porquinho Eles votaram mesmo Foi mal, aleatório Me perdoa, aleatório Me perdoa Pior que podem suspeitar de mim, cara Pior que podem suspeitar de mim, mano É complicado, cara É complicado Gente, é só pra zoar Pelo amor de Deus, gente Pelo amor de Deus É só pra zoar Aleatório Me perdoa Me perdoa Vamos arrumar isso aqui Tá Vamos escolher Tentar escolher o momento certo, galera Porque é complicado Se teletransportar pra matar, mano É complicado Sabe por quê? Porque você não sabe onde você vai parar Você não sabe onde você vai parar 3, 2, 1 Tá Complicou 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 Falou, valeu Falou, valeu Calma Vamos pra longe Tá Tá Ai, ai, ai Fala que você vai pra direita Fala que você vai pra direita, rapaz Fala que você vai pra direita Senão eu vou ter que te matar Vai pra direita Senão eu vou ter que te matar, hein Tudo bem Tudo bem Tudo bem Morreu Mano, eu tive que matar rápido, mano Tava um do lado do outro ali na cagada, mano Sério, de verdade, de verdade, mano Nossa senhora Aleatório, me perdoa Desculpa de novo Desculpa de novo, de novo Ah, moleque Hoje é só impostorzada, mano Hoje é só impostorzada, mano Ah, vai tirando, mano Hoje é só ataque a longa distância Hoje é só ataque de curto, mano Curto Aqui, ó Coisa rápida Aqui, pá O louco, mano Mas já Mas já Quantos morreram? Dois Ih Eita preula O seno caiu Mas já Vixe O cara que reportou morreu Eric, eu já Eu sei o que estás a fazer Sabe nada, Tony Stark Sabe nada Sabe nada Ninguém sabe, galera Ninguém sabe Não tô te acusando, Eric De jeito maneira Obrigado, Tony O que eu estou fazendo, então O que que eu estou fazendo, então Vamos ver se ele sabe Vamos ver se ele sabe Vou tá skip aqui, né Porque já foi de base ali Nem digo Porque não sabe Beleza, mano O outro ali, eu também Os caras Entrosano, mano Ai, minha rinite Que raiva Vamos lá Dois impostores sobrando Corpo Ih, o corpo agora apareceu pra galera, mano Não apareceu só pra mim, não Jaz o corpo do reportador Jaz o corpo dele O corpo que anteriormente foi morto Vontade de espirrar Ferrou, hein Tá do meu lado, mas não sou eu Então matou bem na hora que reportou Exatamente Vou de skip, né Vamos de skip por enquanto Ai, nossa Quase Ninguém foi injetado Mas quase foi de base o Tony Stark Simbora Mano Eu vou lá Fim, tô fazendo download Entendeu Ó Tranquei um só Não, tranquei dois Não deu certo Vamos lá Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Beleza Beleza Trancar aqui, ó Ó Não Eu ia matar o cara que tava dentro, mano Não deu certo, mano Meu, eu só matei um, mano O outro impostor me matou geral Tudo bem É um segundo de cooldown Mas Nossa, matou geral, mano Fui tentar uma coisa ali Não deu certo Que triste agora Mas enfim, galera Espero que tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Deixa o like aqui embaixo Se inscreve no canal Não se esqueça De deixar seus feedbacks e comentários Hoje tivemos o impostor Com distância infinita E zero segundos de cooldown Então assim Super OP Super OP Só que assim Não tão fácil Como vocês puderam perceber Não tão fácil também Porque se você se teleporta Pra perto de algum Pra um lugar Que tem gente perto Aí você é visto Desmascarado E já era Entendeu? Mas enfim Na descrição tem minhas redes sociais Twitter, Instagram E meu Discord Pra quem quiser me acompanhar Eu espero vocês na próxima Muito obrigado Valeu Um abraço Falou